Primeiro, o neto de dois anos apresentou os sintomas. Dias depois, quase toda a família da dona Joana foi diagnosticada com dengue. Eu sinto muito fraqueza, ainda dor nos ossos, porque a joelha aqui então, eu atendi que eu não dou conta nem de andar direito, eu fico muito fraca. Em Goiás até agora já foram registrados quase 65 mil casos de dengue, mais do que todo o ano passado. O número de mortes pela doença também já superou 2017. Quatro cidades goianas encabeçam o ranking dos municípios brasileiros com maior incidência de dengue. Goiânia está no topo das cidades com mais de um milhão de habitantes. Entre os estados, Goiás também aparece em primeiro lugar, seguido do Rio Grande do Norte e do Acre. A justificativa para tantos casos é a antecipação do período chuvoso e a predominância do tipo 2 do vírus da dengue, o mais agressivo de todos. A gente sempre dá esse alerta, uma pequena parcela da população de Goiás ainda insiste em manter os imóveis com foco e isso naturalmente pode provocar um grande risco. Agentes de saúde estão visitando todos os imóveis do estado para tentar conter a doença. Que ela está grávida e na casa dela as telas de proteção, a raquete e o inseticida são aliados inseparáveis. É que mesmo cuidando do quintal, o mosquito está por todo lado. Eu nem sabia que causava algum problema em gestante. Depois o meu médico falou que já perdeu quatro gestantes por causa da dengue em um mês. Aí a gente fica preocupada.